O jogo do Roblox chamado Doors acabou de ser lançado, não demorou muito pra ficar famoso igual Rainbow Friends. Quer dizer, não igual né, mas tá meio a meio ali, sabe? Mas enfim, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar algumas coisinhas que talvez você não sabia sobre Doors. São segredos e mistérios que existem dentro do jogo. Então se você gostou dessa ideia de vídeo, eu sugiro que você já se ajeite na sua cadeira, no sofá, na cama, não interessa. Apenas se ajeite pra assistir esse vídeo maravilhoso de uma forma adequada. Então meus caros amigos, pega aquele teu cafezinho né, pra assistir o vídeo de uma forma mais bonitinha e saudável. Ajeita a sua coluna porque isso é muito importante. Deixa o like e se inscreve no canal. Então vamos para os segredos de Doors. Que eu acho que você não sabia né, de alguns aqui nesse vídeo né, então vamos lá. Bem, vamos lá então. O primeiro segredo que nós temos aqui é que Doors foi inspirado em um jogo da Steam. Chamado Spooks Jumps Care Mansion. Feito pela Leg Studios, que eu não faço ideia o que é. Mas é um jogo onde você tem que abrir portas e descobrir segredos e tem vários monstros. Bem no estilo de Doors. E não só isso. Doors também foi inspirado no jogo chamado Rooms. Que também já existe há muito tempo no Roblox. Que é literalmente a mesma pegada de Doors. Onde você tem que abrir portas e conforme você vai abrindo vai saindo um monte de monstros e um monte de coisas bizarras que aparecem dentro do mapa. Se vocês começarem a analisar, vocês vão perceber que o Doors é um jogo que está em alfa. Ou seja, o jogo ainda não está pronto. Agora imagina quando ele estiver pronto. Porque se o jogo assim já está em alfa e está bonito pra caramba e cheio de monstros e coisas bizarras. Imagina quando o Doors finalmente estiver pronto. Dentro do jogo Doors existem várias conquistas que podem ser alcançadas. E uma delas até é normais né, que são bem fáceis. Só que tem uma conquista que tipo é meio bizarra assim, que é muito sem sentido. Onde você tem que morrer no jogo 100 vezes. E poucas pessoas conseguiram morrer 100 vezes, por incrível que pareça. Porque o jogo é muito difícil e eu particularmente morri toda hora lá. Mas querendo ou não, é uma conquista muito difícil de ser alcançada. Você sabia que quando o Doors estava em desenvolvimento, eles estavam planejando colocar uma conquista onde você iria ganhá-la caso você morresse mil vezes. Se 100 vezes já é quase impossível conseguir, imagina ter a conquista de mil mortes. Você iria ter que passar literalmente uma semana inteira jogando para conseguir mil mortes dentro do jogo. Simplesmente muito chatinha de pegar essa conquista né, convenhamos. Mas ainda bem que eles resolveram não adicionar essa conquista porque seria algo meio que chato e inútil né. Porque a gente já tem a de 100 conquistas que é muito difícil né. Todos nós sabemos que Dorsey passa dentro de um hotel abandonado. Não abandonado, mas mais ou menos se parece com um asilo, digamos assim. Mas um desses segredos é que ninguém sabe a real idade desse hotel. Muitos chutam que esse hotel talvez tenha sido construído em 1950. Ou seja, faz muito, muito tempo. Mas isso é só uma hipótese porque ninguém sabe a real idade desse hotel. Sabe a Timoth, que eu não sei pronunciar o nome dela, desculpa. Mas vocês devem conhecer, que é meio que a aranha que aparece quando você abre uma gaveta. Você sabia que a chance dela aparecer é de 1 em 200? Pois é. Se você for abrir uma gaveta já em Dorsey, se deparou com essa aranha, se considere um cara sortudo. Ou azarado pra caramba né, não sei. Porque tipo, cara. A chance de aparecer essa aranha é de 1 em 200. Ou seja, é quase impossível dela aparecer. Muito difícil no caso. Então se considere uma pessoa azarada caso ela já tenha aparecido pra você. Jack, que é uma entidade muito bizarra e que todo mundo aqui conhece, eu acho né. Porque é literalmente muito raro de aparecer. A chance de você se deparar com Jack dentro de um armário é de 1 em 2 mil. Mano, se você se deparou com ele, se considera a pessoa mais azarada do mundo. Porque pra ele estar dentro do armário se torna algo muito impossível. Dificilmente você vai abrir o armário e se deparar com ele. Então se isso já aconteceu com você, se considere uma pessoa extremamente azarada. Se por algum acaso você morrer pela aranha, lembra que eu falei da aranha? Time Mode, que eu não sei falar o nome dela, desculpa. Literalmente a Louise vai identificar que você foi atacado por nada. Ou seja, você simplesmente acabou morrendo do nada. Não vai identificar que você morreu pela aranha. Screech, que é um monstro extremamente fácil de aparecer pra você. Que eu creio que já deve ter aparecido pra você, porque é muito comum. Ele só aparece quando você está numa sala escura. O que é muito comum dentro de Doors né. Então sempre certifique-se de estar com alguma iluminação. Porque assim ele não vai aparecer. Acredite ou não, existem 14 monstros dentro de Doors atualmente. Mas como eu já expliquei, o jogo ainda está em alfa. E eles vão adicionando com o tempo. Mas no momento existem apenas 14. O que já é o suficiente pro jogo ser extremamente difícil. E eles são Figury, Guiding Light, Rush, Ambush, Seek, Halt, Eyes, Glitch, Screech, Jack, Hide, Time of, Window e Shadow. Guiding Light é um monstro que você literalmente precisa dele para avançar no jogo. Você vai precisar desse monstro, mas do mesmo jeito vai ter que tomar cuidado com ele. Porque ele querendo não te ajuda e te dá dicas dentro do jogo. Então se você vê, sei lá, um papel brilhando e totalmente destacado, saiba que é o Guiding Light que está te alertando sobre isso. O que significa que é uma pista pra você avançar dentro do jogo. O Jack, na verdade, não era pra ser chamado de Jack. Quem apelidou ele assim, eu acho que foi a comunidade do jogo. Porque na real o nome dele se chama Mobley. O que é um nome meio estranho, né? E querendo não, eu acho que ele combina mais com o Jack. Não necessariamente você precisa se esconder do Rush dentro de um armário. Você pode simplesmente se esconder dentro de um duto de ar ou em um pequeno porão. Não precisa ser necessariamente dentro de um armário. Assim então o Rush nunca vai te pegar. O Rush anda pelo jogo, né, de uma forma mais devagar conforme a quantidade de jogadores dentro do jogo. Então quanto mais pessoas estiverem dentro do jogo, o Rush vai andar mais devagar. E se tiver poucas pessoas dentro do jogo, o Rush vai começar a andar mais rápido. O que te dificulta a escapar dele. O Rush foi criado por conta dessa imagem que os criadores de doors pegaram no Google ou em alguma outra plataforma, não sei. E refizeram ela assim criando o Rush. Tudo bem que os ambos são assustadores, mas o Rush não tem nem comparação com essa fotinha desse sorriso, né? O Rush, na minha opinião, ganha de forma mais assustadora. O Sik, que é um dos monstros mais famosos de doors, que ficou muito famoso e que, tipo, facilmente aparece pra você dentro do jogo. Ele foi o primeiro monstro a ser adicionado no dia 11 de agosto de 2002. Ou seja, o Sik foi o primeiro monstro criado em doors. Você pode encontrar o Sik escondido no lobby, onde só aparecem os olhinhos dele. Muita gente se pergunta se é realmente o Sik no caso. Mas sim, pessoal, esse bichinho que aparece no lobby escondidinho atrás das tábuas é sim o Sik. Existem vários olhinhos na foto do doors. Os criadores deles confirmaram que sim, é o Sik que tá dentro da foto. Tudo bem que tem vários olhos e vários braços. O que não é o caso do Sik, que ele só tem dois braços e... né? Mas eles confirmaram que sim, é o Sik na foto do jogo. Mesmo o Figury sendo cego, ele pode ouvir o seu batimento cardíaco. Se você estiver muito, muito perto dele, ele vai conseguir ouvir o seu batimento cardíaco. Ou seja, tome muito cuidado quando você se deparar com o Figury por aí, né? Sempre que o Figury grita, sai meio que uma luz da sua boca. Ou seja, dá pra ver de longe que tá saindo uma luz quando ele grita. E assim fica muito mais fácil de você saber onde ele tá e de manter a distância dele, né? Obviamente, porque a gente não quer ficar perto do monstro. O que facilita bastante pros jogadores. Essa foto que vocês estão vendo é o Figury no jogo na pré-alpha. Quando eles ainda estavam meio que desenvolvendo e montando ele. E aí já dá pra ter uma noção de como que ele ficaria mais ou menos. Tudo bem que ele tá muito estranho, né? Todo coisado aí. Mas querendo ou não, é só uma curiosidade assim que é muito interessante a gente saber o desenvolvimento, né? Do jogo e dos monstros. Que na verdade são muito, né? Bem detalhados. O Glitch é um monstro que literalmente te impede de você não sair voando do mapa. Sabe quando você é pego pelo Glitch e você é teletransportado pra um amigo mais próximo de você? Caso essa não fosse a ideia do Glitch, você provavelmente sairia caindo do mapa, né? Quando muitas vezes acontece isso. Quando você tá jogando de boa, você literalmente acaba saindo fora do mapa e literalmente acontece um Glitch de fato, né? O nome do Glitch na verdade não era pra ser Glitch. Era pra ser Error. Porque ele foi um monstro criado na intenção como se fosse uma falha. Mas um dos desenvolvedores resolveram trocar o nome dele para Glitch. Que a sua tela fica literalmente toda glitchada. É assim que eu posso dizer, não sei. É quase impossível encontrar o Shadow quando você abre uma porta. Você tem a chance de uma em duas mil de encontrar o Shadow quando você abre uma porta. Ou seja, é um bicho extremamente raro de acontecer. Quando você abre uma porta e vai pro outro lado, você tem a chance de uma em duas mil pra encontrar ele. É algo muito bizarro, cara. E quando você encontra, literalmente fica piscando o quarto inteiro. Como se fosse uma sombra mesmo, né? Shadow. E aí, gostou desses segredos que eu acho que você não sabia sobre Doors? Comenta aí qual o segredo você mais gostou, qual o mais bizarro e qual vai te ajudar na sua gameplay. E comenta aí se você já sabia também de alguns. Porque eu sei que tem muita gente que é bem viciada nesse jogo e já sabe de muita coisa. E se vocês quiserem mais vídeos de Doors aqui no canal, por favor, clica no like porque isso me ajuda demais. Se inscreve no canal também pra me ajudar, mano. Porque querendo não, eu tô te ajudando e espalhando uns segredinhos aqui pra você. Então vai me ajudar muito se você se inscrever nesse canal. Bem, pessoal, vou ficando por aqui então. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho